Tá certo, voltamos ao vivo a conversar com você aqui, hashtag O Voto na RIC para essas eleições do ano de 2022 ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Você pode aproveitar para compartilhar nas suas redes sociais e outras pessoas também nos acompanharem. Nossas equipes mobilizadas, quase 8 milhões e meio de eleitores vão às urnas hoje aqui no estado do Paraná nesse primeiro turno das eleições de 2022. Rafa, desde muito cedo, primeiro, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga Rafaela Moron, desde muito cedo uma movimentação absolutamente intensa, não é? Pois é, muita movimentação, pelo visto, o eleitor hoje cedo que saiu para votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente decidiu cumprir o seu compromisso já desde cedo. A movimentação é intensa em vários locais de votação. A gente só vai lembrar que são 5 mil locais de votação no Paraná, 26 mil sessões eleitorais, além de 30 mil urnas eletrônicas aproximadamente usadas aqui no Paraná. E é isso, o eleitor, pelo visto, já se organizou para cedinho chegar no seu local de votação. A gente esteve ao vivo mais cedo, inclusive, mostrou em tempo real a abertura das urnas e dos locais de votação a partir das 8 horas da manhã. E em muitos, já tinha fila até do lado de fora antes mesmo da votação começar. Olha, na última atualização que nós tivemos do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, foram 117 urnas que apresentaram problemas aqui no Paraná, 5 aqui na capital do estado, todas elas trocadas. Neste momento, a votação segue com a sua normalidade. Nós vamos continuar acompanhando tudo a par e passo, poucos casos até agora. Nós tivemos duas prisões por crime eleitoral, não informado ainda qual tipo de crime eleitoral, em Rolândia, na região metropolitana de Londrina, e a gente está acompanhando tudo isso. Bom, vamos começar a girar então os nossos repórteres, Rafa, ver da turma onde é que eles estão agora, para trazer informação para você. É isso, as nossas equipes estão na rua e a gente começa esse giro de reportagem ao vivo com o repórter Rafael Augustos, aqui de Curitiba, que vai trazer os detalhes, inclusive, desde cedo, passa por vários locais de votação. Nesse momento, está na Universidade Tuiuti, o maior local de votação aqui de Curitiba. Bom dia para você, Rafael. Rafa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o maior local de votação aqui em Curitiba. Ao todo, são mais de 12 mil eleitores que votam aqui, são 36 sessões. E a gente vê que o fluxo está bastante intenso, desde a chegada aqui, a gente vê filas de carros. Inclusive, eu entrei lá, tem várias filas em todas as sessões, pessoas que me relataram que estão há mais de meia hora na fila para votar, mas, apesar da demora, o sistema está fluindo normalmente. Não teve nenhuma ocorrência aqui nesse local de votação, já que é o maior daqui da cidade de Curitiba. Especificamente, são 12.687 eleitores que votam aqui nesse local. A gente vê que o fluxo é bastante intenso, várias pessoas votando aqui. Você vê aí, tem algumas imagens, inclusive das pessoas, né, nas filas, inclusive lá dentro, em vários corredores aqui da Universidade Tuiuti do Paraná, que fica no bairro Santo Inácio, em Curitiba. Ao todo, são 36 sessões de votação por aqui. Fluxo é intenso e promete ser até o final dessas eleições, né, que vai até às 5 da tarde. Mas muita gente acordou logo cedo, desde as primeiras horas da manhã, a gente vê pessoas vindo e votando nesses locais. Inclusive, entrevistamos aí alguns idosos, né, pessoas, inclusive, com mais de 80 anos, mesmo com certa dificuldade de locomoção, a gente vê, inclusive, aqui em outros locais de votação, fazendo questão de votar, mesmo sabendo aí que o voto para as pessoas de determinadas idades não é obrigatório, mas elas fazem questão de votar. A gente acompanha, né, as eleições aqui nesse local de votação. E qualquer novidade, a gente volta aqui na programação. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Rafa. Ó, lembrando o seguinte, gente, no horário da manhã, normalmente acontece de nós termos as votações das pessoas com mais idade, algumas não tão adeptas, assim, a tecnologia. Aí o voto demora um pouquinho mais, as filas estavam durando uma hora, uma hora e meia, o Rafa já trouxe essa informação para a gente. No maior colégio eleitoral de Curitiba, nós já estamos com uma média aí de meia hora para ter essa votação. Certo? Quase todos os lugares agora, bem movimentados, mas o tempo de votação já diminuiu, Rafa. Eu estava nos informando aqui, o Fábio Cote, o nosso editor-chefe que cuida dessas eleições. Agora, dá para você votar em vários lugares diferentes, alguns bem inusitados, inclusive, hein, Rafa? Pois é, tem alguns bastante curiosos mesmo, Riva, aqui no Paraná, e é por isso que a gente vai direto ao vivo para a Foz do Iguaçu conversar com o nosso repórter, Fidel Alvarenga, que está no Parque Nacional do Iguaçu nesse momento. Oi, Fidel, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você. Exatamente, estou aqui no Parque Nacional do Iguaçu, bem na entrada do atrativo que leva às cataratas do Iguaçu, e a gente vai ver agora bastante movimentação. Vocês vão ver daqui a pouco a imagem do Clayton Souza, desta fila. É a fila para votar, tem uma zona eleitoral aqui, já existente há alguns anos. É uma das menores zonas eleitorais aqui de Foz do Iguaçu, com 120 eleitores cadastrados, mas a grande novidade é que ela pode ter o voto em trânsito, né? Então tem mais eleitores cadastrados para realizar o voto em trânsito aqui do que propriamente os eleitores de Foz do Iguaçu. São 300 eleitores cadastrados para fazer o voto em trânsito aqui no Parque Nacional do Iguaçu hoje, bem na entrada do parque, na entrada do atrativo. Existem outros três locais em Foz do Iguaçu, todos na região central da cidade. Lembrando que Foz teve 3.497 requerimentos para o voto em trânsito. Turistas que vêm de outros estados votam no Paraná apenas para presidente. Turistas que vêm de outras cidades do Paraná votam fora do seu domicílio eleitoral, mas dentro do estado, para todos os candidatos. Outra informação é que brasileiros que vivem, nós estamos numa triples fronteira, né? Fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Brasileiros que vivem nesses países votam no consulado do Brasil nesses países vizinhos. E votam apenas para presidente. Lá no Paraguai, em Cidade do Leste, por exemplo, só atravessar a ponte ali, a cidade que faz a fronteira com Foz do Iguaçu, tem 4.600 eleitores aptos a votar. Como eu disse, votam apenas para presidente. Rafa. Obrigada, Fidel, pelas informações. Você vê, Riva, o pessoal no clima de Foz do Iguaçu, até na fila de votação ali. O pessoal se programou, né? Vai fazer aquela turistada de fim de semana em Foz, que vale bem a pena, todo mundo sabe disso. Já aproveita e faz o voto em trânsito. Lembrando que no voto em trânsito, você só vota, se você estiver de fora do seu estado, para a presidência da República, que é a única eleição de fato nacional que nós temos, que é a eleição da presidência da República, as outras, todas elas, são regionalizadas. Em outros países também, né, Riva? Quem está fora do Brasil só pode votar também para a presidência da República. Bom, vamos falar com a Roberta Cunha agora, vamos para outra região. Vamos sair da mesma região, para a mesma região, não tão longe assim. Vamos até Toledo, neste momento, conversar com a Roberta Cunha. Roberta, como é que está a votação aí em Toledo, que também já se desenha entre as maiores cidades do estado, inclusive um grande colégio eleitoral. Boa tarde. Oi, Riva, boa tarde para você, também para a Rafa, para quem está em casa acompanhando. Pois é, Toledo, hoje de manhã teve um pouquinho de muvuca, viu, Riva? Tivemos alteração do número de algumas sessões em alguns colégios eleitorais por aqui e no maior deles, aquele que eu conversei com vocês mais cedo, o senador Atílio Fontana, praticamente todas as sessões tiveram alteração, o que gerou uma muvuca danada, viu, ali nas primeiras horas de eleição. Mas depois, ali, com a orientação com o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores foram aí direcionados para as devidas sessões. Aqui em Toledo, nós tivemos a substituição de algumas urnas, mas isso ainda não consta no relatório oficial do Tribunal Regional Eleitoral. Demora um pouquinho para levar em consideração, mas pelos passeios que nós demos aí nos colégios eleitorais, a gente soube que teve substituição de urna. Nesse colégio onde nós estamos agora, o senador Atílio Fontana, tivemos a substituição de uma urna eletrônica antes do horário da abertura da votação. A gente observa que aqui tem bastante fila, o voto está demorando aí cerca de uma hora, uma hora e 15 minutos, tivemos no interior de Toledo, na comunidade de Boa Vista, por lá, o único colégio eleitoral tem apenas duas sessões, uma das urnas deu problema, precisou ser substituída, mas por conta da distância, os técnicos levaram um tempo, demoraram um pouco para conseguir substituir a urna eletrônica por lá e alguns eleitores da sessão 3 precisaram começar a votar apenas às 10 horas da manhã. Em Toledo, não tivemos ocorrências até o momento de crime eleitoral. Toledo sempre aí registra eleições bastante tranquilas, a gente espera o mesmo para esse ano. Qualquer novidade, eu volto a acionar vocês. Riva. Tá certo, Roberta, daqui a pouco também termina o plantão dela e, óbvio, vai poder exercer a cidadania e o seu direito a votar. Ó, veio a confirmação mesmo, nós tivemos duas pessoas presas no interior do estado, cidade de Rolândia, por boca de una. Estavam distribuindo santinhos na fila, o que não pode. A gente precisa sempre lembrar para você, vá vestido, cheio de bóton, de bandeira, do que quiser. Não faça menções do que os candidatos fazem normalmente e não peça voto, porque é boca de une. Rafa, pela manhã, a Justiça Eleitoral, em parceria com a PF, com a BIM, com as Forças de Segurança, tinha falado de 97 pessoas presas no Brasil por tentativa de compra de voto. Mais gente agora. Teve no Paraná, na verdade, o recorte estadual que a Polícia Federal está divulgando em parceria com as Forças de Segurança do Estado, traz agora, no último boletim, a atualização de um caso de compra de votos registrado aqui no Estado. Esses 90 que devem ter subido nesse momento, aí era em termos nacionais, né, Riva? Mas teve aqui no Paraná, infelizmente, a socorrente também confirmada pela Polícia Federal. Até agora eles tinham só a informação nacional, chega a informação estadual, teve gente presa com dinheiro para fazer a compra de voto na hora, o que é um absoluto absurdo. Sobre as urnas, 470 mil urnas posicionadas no Brasil inteiro, a informação do TSE até agora, foram 400 urnas trocadas, então o número é 0,1%, é praticamente desconsiderável. Algumas foram trocadas porque teve falta de luz, elas acabaram queimando, tiveram que trocar de uma maneira geral. Bom, estamos ao vivo também na Jovem Pan News, hein? 107,1% aqui para Curitiba, 99,3% para a cidade de Maringá e para a região, e 104,5% para Londrina e também toda a região. Vamos continuar nosso giro, Rafa? É isso mesmo, a gente segue com a reportagem, a informação ao vivo para você. E eu vou lembrar o seguinte, Riva, o hashtag, o voto na RIC. A gente continua acompanhando, então, a movimentação pela cidade. Quem chega agora é a nossa repórter Vanessa Fontanella. Vanessa está no Colégio Estadual, um grande ponto de votação aqui em Curitiba. Vanessa, quais são suas informações? Boa tarde. Oi, Rafa, Riva, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falo ao vivo aqui do Colégio Estadual do Paraná. E já vou mostrar para vocês, olha só, a movimentação bastante grande por aqui, viu? A gente viu que muitos eleitores aproveitaram o período da manhã para votar e agora, no horário do almoço, não é diferente. Muita gente aproveitando para exercer o direito ao voto nesse horário, portanto, muitas filas se formando. Por aqui, o tempo de espera gira em torno de 20 minutos. A gente traz aqui também uma informação muito importante do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná de que 117 urnas apresentaram problema em todo o Estado. Em Curitiba, foram cinco registros. Entre os principais defeitos relatados, problemas com biometria, impressora, terminais de mesários e também terminais de eleitor. Vale ressaltar que em todo o Estado são 29.947 urnas eletrônicas distribuídas em 186 sessões eleitorais. Ao todo, 8.475.000 eleitores estão aptos a votar. Em Curitiba, são 1.413.000 eleitores. E para agilizar aí o processo de votação, uma das importantes dicas é que você traga o número dos seus candidatos. Isso num papelzinho, viu? Para facilitar, porque o celular é proibido na cabine de votação. Importante também que vocês saibam que tem que trazer um documento, título de eleitor ou um documento oficial com foto. Pode ser RG, carteira de motorista, carteira de trabalho ou até mesmo passaporte. Mas não esqueça de trazer o documento antes de sair de casa para votar. Volto com vocês aí no estúdio, Rafa, Riva. E também vale dizer, né, Riva, não esqueça a colinha antes de votar. Você viu a fila? O pessoal esperando com a colinha, você agiliza aí esse processo e de repente acelera o trabalho também dos mesários, dos envolvidos e dos eleitores que estão aguardando ali para poder votar também. Facilita a vida. O celular não pode, nunca pôde entrar na cabine de votação, agora ele não entra mesmo. Ou fica na mesinha ou você entrega para o mesário. Lembre-se disso, tá? Hein, Marigala, quem acompanha a votação agora é o repórter Bruno Gerardi, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre a votação. Bruno, onde é que você está aí na nossa cidade, Canção? Lembrando que estamos ao vivo no nosso YouTube e também no YouTube das rádios, que é Jovem Pan, Grupo Rico, que você pode escolher e compartilhar todos aí para nós. Bruno, seja bem-vindo. Fala, Riva, Rafa. Um bom dia ou uma boa tarde para todos vocês. Nós estamos aqui na Universidade Estadual de Maringá, que é o maior local de votação aqui da cidade. São, ao todo, 27 sessões, quase 9 mil eleitores que votam aqui. Nós estamos à frente de um portão que dá acesso a 8 sessões neste momento. O movimento por aqui, ele é, como vocês conseguem ver, é bastante grande nesse momento, né? Inclusive, eu falei agora há pouco com o mesário, ele até acreditava que agora o movimento iria cair perto do meio-dia, mas isso não aconteceu aqui nessas sessões. Pelo menos, bastante gente entrando para votar. Um clima tranquilo até o momento aqui em Maringá. Em relação às urnas que acabaram dando problema, aqui na nossa região de Maringá foram 11 no total. Quatro aqui na cidade de Maringá. Inclusive, antes mesmo de começar a votação, essas quatro urnas foram trocadas, então não houve atrasos. Já em Sarandi, outras quatro urnas também apresentaram problemas. Lá sim, no começo da manhã, houve um atraso por conta disso, mas neste momento tudo normalizado. As outras urnas que apresentaram problemas foram na zona eleitoral 154, que compreende ali a cidade de Ivatuba, Floresta, Dr. Camargo e Paissandu, que foram duas urnas então, e uma última urna na cidade de Mandaguaçu, que também apresentou problema, mas já foi trocada. Lembrando que Maringá é o terceiro maior colégio eleitoral do Paraná, e ao todo aqui são 295.594 eleitores. E claro, a gente segue acompanhando aqui toda tarde como é que vai ser essa votação na cidade. Riva, Rafa. Boa, Bruno Guenheira, conversando com a gente direto da cidade de Maringá. Lembrando o seguinte, nós estamos ao vivo, para você que gosta, nós estamos ao vivo em todos os nossos canais no YouTube. RIC Notícias 24H, Balanço Geral Londrina, Balanço Geral Oeste, Balanço Geral Curitiba, também no canal do Grupo RIC, você pode ver por onde você quiser, e claro, aquela ajudinha, aquela biscoitada, você vai e coloca hashtag O Voto na RIC, e compartilha aí nas suas redes, para facilitar para a gente aqui, mais gente nos acompanhando nessa apuração do que está acontecendo nas eleições, e à tarde vem a apuração da votação também. É, vale dizer o seguinte, você pode inclusive já mobilizar, e a família, tem muita família indo votar juntas, você viu, criança indo junto e tal, interessante. Pode mobilizar, porque a cobertura aqui vai direto, a gente vai com boletim de hora em hora, depois na apuração vamos ter análise, que é um diferencial, a marca do Grupo RIC aí para o eleitor que estiver acompanhando, né, Riva? Deixa eu só fazer um lembrete, para você que votava na Universidade de Tuiti, no campus Schafer, aqui na região do Pilarzinho, mudou o seu local de votação para a faculdade Inspirar, não é muito longe, é bem pertinho uma da outra, a faculdade Inspirar é na rua João de Chanel 880, e quem votava no Colégio Estadual Conselheiro Zacarias, mudou também, da Ubaldino do Amaral 401, foi lá para o centro Redentorista Santo Afonso, na Ubaldino do Amaral, número 204, um pertinho do outro também, os dois no Alto da Glória. É, não custa confirmar direitinho seu local de votação sempre, para evitar transtornos e surpresas na hora de sair de casa. Bom, e a gente segue com o giro da reportagem, quem chega ao vivo agora na cobertura, o voto na RIC de Londrina, é Wesley Lemos. Oi Wesley, bom dia para você, boa tarde, né, quais são as suas informações, por favor? Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando essa cobertura especial aqui na RIC. O detalhe é o seguinte, em Londrina, cinco urnas já apresentaram problemas, então, e tiveram que ser substituídas. Uma delas, inclusive, foi na Unopar Campus Catuaí, que é o maior local de votação da cidade. Por lá, votam 8.875 eleitores. A urna que foi trocada por lá teve problema na biometria e teve, claro, um atraso ali na fila, as pessoas ficaram bem revoltadas, demoraram ali em torno de uma hora e meia, duas horas para votar. Uma outra escola municipal na zona norte da cidade, no conjunto Sebastião de Belo, também apresentou problema em todas as urnas, algo inusitado. Todas as urnas, então, apresentaram lentidão por volta das oito horas da manhã, logo quando começou a votação e precisaram ser reiniciadas. Um procedimento que durou aproximadamente 10, 15 minutos e se formaram filas por lá também. Mas no restante da cidade, o clima é bem tranquilo, como nessa escola municipal que nós estamos aqui na zona sul de Londrina, no Jardim Gapó, por aqui, a demora é de aproximadamente 10 ou 15 minutos. Um clima bem tranquilo, poucas pessoas estão na fila e, claro, todos estão realizando o seu voto. Na cidade de Rolândia, na região metropolitana de Londrina, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia por realizar, então, a boca de urna. Elas estavam entregando santinhos, então, perto de locais de votação e foram encaminhadas para a delegacia pela polícia. Londrina tem o segundo maior colégio eleitoral, então, do Paraná, com 393.687 eleitores. Na cidade, até agora, o clima é bem tranquilo. Claro, tirando essa situação, então, com urnas que foram substituídas. Volto com vocês. Tá certo, Wesley, obrigado pela sua informação. Já vamos ficar aqui no telão, Rafa, porque nós vamos voltar para o oeste do estado numa das grandes cidades do Paraná também. O Lucas Renin está com a gente, vai trazer informação do que está acontecendo na região oeste agora na cidade de Cascavel. Lucas, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo e é legal a gente frisar, gente, uma coisa muito importante. Havia muita temeridade, muita tensão, nada. Hoje, na votação, tudo absolutamente tranquilo. E a gente percebe, né, Lucas, muitas famílias, as pessoas indo votar juntas, o que parece que dá aquela sensação ainda mais de paz, não é isso? Exatamente, uma ótima tarde para você, Riva, Rafa, para todos que estão nos acompanhando neste domingo de eleições aqui na RIC. A gente percebe essa movimentação que é tranquila, né? Movimentação de famílias, pessoas de todas as idades procurando os colégios eleitorais. Aqui em Cascavel a movimentação é desde cedo, tem muita gente que já quis garantir, né, esse compromisso como cidadão nas primeiras horas, não enfrentar muita fila. E aqui em Cascavel, nos colégios eleitorais, a média de tempo aí de espera nas filas, nas sessões aqui, fica em torno de 30 minutos a 1 hora. A gente está em frente a esse colégio eleitoral aqui, o Pedro Boareto Neto, do Colégio Estadual, onde aconteceu mais cedo uma situação em que um homem chegou de carro aqui, acabou espalhando os santinhos bem em frente aqui ao portão de entrada desse colégio eleitoral e na sequência estacionou esse mesmo carro com propaganda política aqui, bem próximo do colégio. Então, uma fiscal de partido acabou acionando as equipes da Polícia Militar, a gente acaba percebendo que tem a presença aqui dos policiais militares em todos os colégios eleitorais. E aí, esse homem também, a fiscal do partido, foram encaminhados para fazer aí, então, o boletim de ocorrência e logo na sequência foram direcionados para a delegacia da Polícia Federal para assinatura de um termo circunstanciado. Mas não foi só essa situação, a Polícia Militar também já recolheu vários materiais de campanha em frente aos colégios eleitorais aqui de Cascavel. Nas sessões, nenhuma urna precisou ser trocada. Então, a gente percebe essa movimentação bastante intensa desde cedo, muita gente aproveitando agora esse horário de almoço para conseguir aí registrar o voto. E, é claro, precisa ter um pouco de paciência, justamente porque existem pessoas idosas que acabam levando um pouquinho mais de tempo, são muitos números, né, para que as pessoas consigam aí digitar no teclado da urna. Riva, Rafa, eu volto com vocês. É bastante, são cinco, né, no total e bastante número para lembrar. Bastante número para lembrar. A gente já falou da colinha aqui, que é uma ótima dica, né, Riva? Mas tem novidade esse ano, por exemplo, em relação à ordem da votação, não é mesmo? É, a ordem agora muda, gente. Nós vamos trazer uma reportagem para você daqui a pouquinho. Agora nós vamos já tentar começar a trazer para você os votos dos candidatos. Nós já tivemos votação de dois candidatos ao governo do Estado, três candidatos ao governo do Estado já votaram, quatro, né? Quatro, nós tivemos, quatro já votaram, isso. Dos principais também ao Senado, praticamente todos aqueles que estão encabeçando já votaram. Vamos começar então, Rafa? Vamos começar então, na manhã de hoje, então, os candidatos já aproveitaram o tempo e a gente já revelou aqui que isso aqui é até estratégico.